Olá pessoal, vou fazer aqui um vídeo rapidinho aqui só para mostrar para vocês umas pedras que a gente encontra aqui na nossa região, beleza? E espera aí logo mais eu poder ir nesses locais, nessas localidades e mostrar para vocês como que é o trabalho lá onde retira essas pedras. É, você aí que está assistindo aí o canal, puder aí dar um joinha aí para a gente ou se inscrever no canal, a gente fica agradecido aí, beleza? Dar um reforço aí para a gente e mostrar aqui para vocês aqui essas pedras. Essa pedra aqui a gente encontra aqui na nossa região e eu acredito que seja uma amazonita, parece uma amazonita, eu não tenho 100% certeza. A gente encontra aqui na região mesmo, aqui onde a gente mora, muito bonita essa pedra. Muito legal elas. Encontra bloco maior que esse. temos também aqui um quartos fumê, né? O pessoal lá onde trabalha com isso, eles chamam de morion. Morion. isso é só uma amostra, não é uma pedra que está 100%, entendeu? E aí a gente pega, a gente traz e guarda como, acha bonito, beleza? Tem esse aqui maior, morion também. Guarda esse fumê. Muito bonito essa pedra. E tem alguém aí, ó. E tem aqui esses cristais aqui, ó. Olha o tamanho, muito bonito. Aí a gente encontra muito legal essas aqui. Essa e essa é do mesmo local. Essas duas aqui é da mesma localidade. E essas duas aqui é de uma outra região, mas tudo aqui também, perto. E esta, onde nós encontramos essa aqui, bem grande, bem pesada. Muito bonita essa pedra. É uma andrúzia. Essa pedra é muito bonita, esse cristal. Tem aquela magnetita, muita magnetita. E da cristal lá, rutilado. No local onde nós encontramos essa aqui. Bem grande, bem pesada. Muito bonita essa pedra. A gente tem mais lugares aqui para a gente ir, para a gente ver. Essas pedras aqui, ó. Muito bonita. Essa aqui foi encontrada sobre a terra, em cima da terra. Estava solta lá. E nós encontramos ela. Muito bonita essa pedra. Então, tá aí. Essas pedras a gente encontra aqui mesmo, na nossa região. Tá essa aqui, ó. Muito legal essas pedras. Beleza? Valeu aí, pessoal. Dá um like aí, dá uma força para nós aí. Ok? Um abração a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.